Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Também quebrei três, eu quebrei três vezes. É, a primeira foi que você tinha o ringtone, né? É, a primeira foi quando eu fiz o primeiro milhão, na época o ringtone de celular ainda, tinha 17 pra 18 anos de idade, né mano? Então, o que você espera com um milhão de reais do menino de 17, 18 anos de idade? Nossa, ia quebrar a cabeça da pessoa. E isso há muito tempo atrás, na época em que um milhão era um milhão, né? Não desmerecendo um milhão de hoje, é porque um milhão de hoje não compra as mesmas coisas que um milhão comprava antes do Minha Casa Minha Dívida, dessas paradas assim, entendeu? É, a inflação comeu solta, né? Os caras falam assim, ah, minha casa hoje, minha casa valia 100 mil, minha casa hoje vale 300. Falei, a coca era um real, velho, tipo, hoje é 10, então não é o negócio, né? Então, tipo, na época, aquela época um milhão era muita grana. O que você fez com essa grana, velho? Mano, eu gastei essa grana todinha esfregando a cara da minha sogra, minha sogra, que falava que eu era um preto vagabundo, que só ficava na frente do computador, entendeu? Pode crer. Então, eu só fiz merda. Ah, várias, porra, não quero falar essas paradas aqui, vai que te compromete. Mas eu gastaria em puta. Pode falar, mano. Eu gastaria em puta pra caralho. Eu tava indo muito, eu falei, mano, você não quer arrendar a parada pra mim? Não, o cara arrendou a parada, então vamos durante. E aí, como que é? Tem um puteiro, cara? Mano, é ruim. É ruim? Pô, parece, tipo, quem tá de fora, né? Eu ia pensar que deve ser alguma melhor coisa que você tem, né? Não, mano, é horrível. É horrível, porque primeiro que você sai, tipo, umas seis horas da manhã da parada, seis, sete horas da manhã, aí você vai dormir, aí na hora que você acorda, você tem que comprar as coisas pra você abastecer o outro estoque sem ser o estoque de amor. Esse se autoabastece, chega lá sozinho. É, então, mas foi um tempo sombrio da minha vida, mas a galera que me acompanha já conhece essa história, já conhece, eles já sabem. Eu acho muito foda. Eu já tive um lado muito, porra, louca, muito sombrio, muito, assim, mano, quem me conhece hoje fala assim, mano, não é a mesma pessoa, não tem como ser, mano. Mudou muito. Ah, mas você tinha, porra, 17 anos, você ficou um milhão. É. Um milhão na época que o milhão era um milhão. É. E, porra, eu comprei o puteiro também, eu ia comprar lá nos carros. Mas não foi nessa época, não foi na segunda vez que eu quebrei. Não foi nessa época, não, foi na primeira vez foi só esfregar na cara da sogra. O que eu que fazia de mais estúpido era, eu chegava no aeroporto, por exemplo, falava assim, ah, qual que é o próximo voo pra qualquer lugar? Aí, tipo, ah, tem esse voo aqui pra alugar tal. Aí, pegava o avião, ia pra aquele lugar, chegava lá. O que que tem pra fazer? Tem isso, isso, isso. Fazia, depois chegava no aeroporto, falava, qual que é o próximo voo pra qualquer lugar? Aí, ficava andando, ficava andando de helicóptero, ficava andando com segurança, ficava pagando de riquinho rico, sabe, tipo, de desenho de criança mesmo, bem infantil. Sim, tem um filme, que é McIntosh, não sei, só que o nome que ele colocava era McIntosh, que ele conseguiu sacar um cheque em branco de um milhão de dólares, de uma cagada, e aí ele vai, compra uma mansão, um tobogã que vai pra piscina, quinta, quarta. É, o meu tava bem debilóide mesmo, mano, você assistiu o debilóide, tipo... Assisti, mas faz tempo pra eu lembrar. Muitos anos, né, mano? Então, tipo, o meu era bem debilóide mesmo, bem no estilo debilóide. Mas você se arrepende dessa porra? Não, tá louco. É, pô, eu também não me arrependeria. Experiência, mano. Sim? Experiência. Eu falo pra todo mundo, se eu não tivesse quebrado com um milhão, eu tinha quebrado com um bilhão, então, tipo... Melhor quebrar com um bilhão. Melhor você perder um milhão. Sim. Porque os erros que eu cometi, e o fato, até falo com todo mundo, assim, a gente fala assim, ah, por que você ainda tem coragem de falar essas loucuras, por exemplo, desse tempo sombrio da sua vida? Porque os erros que eu cometi, e o fato de eu lembrar deles, é uma biblioteca que me faz não ir lá de novo, tipo, agora eu sei o que eu não devo fazer também, o que que é furado, o que que é... Sim. E se você não tivesse cometido esse erro, você ia passar o resto da sua vida sonhando com essa vida que você não teria experimentado, tendo a ilusão de que ela é bica pra caralho. Exato. E seria uma ilusão. Sim. Mas foi bom pra você quebrar essa ilusão, você passar por isso. Fora que, porra, muito foda sair, chegar no aeroporto, ah, vou pra... Qualquer lugar. Um tacana, foda-se. É, mano, era nacional os voos, mas era caro pra dedéu, né, tipo, tô falando de antes de minha casa, minha dívida, antes de ser mais barata, né, de avião. Agora ficou caro de novo. É, pior que tá caro agora. E por falta de piloto, mano, por que isso pareça? É mesmo? É por isso? Falta de piloto. Eu achei que era porque eles estavam falidos por causa da pandemia. Não, eles tão bombando, mano. É mesmo? Eles tão bombando, eles tão sem tripulação. Caralho. Sem piloto, mano. Tipo, igual eu fui pros Estados Unidos agora, tava até te contando nos bastidores, e tipo, o meu voo da ida era de uma companhia, na hora de embarcar, falou, ó, trocamos você pra uma outra companhia, mas não se preocupa, é primeira classe, é tudo do mesmo jeito. E tal, só que trocamos porque o voo foi cancelado, porque tá com falta de tripulação. Tipo, e aí tá, nos Estados Unidos mesmo, tá bem caótico mesmo, cancelando o voo toda hora. Então não é só o negócio do Brasil, é o negócio do mundo todo. Não, é mundial, falta de tripulação. Será que eles arranjaram outro emprego durante a pandemia e não querem voltar mais pra ser piloto? Mano, eu acho que eles podem ter demitido uma parte, eles demitiram uma parte da galera, aí talvez essa galera foi fazer outra coisa da vida também, é uma teoria. E outra também, que a lei também diz o tempo que eles têm de jornada de trabalho, e tem um tempo de janela de descanso ali entre eles. Eu tenho piloto de avião, né? Você comprou um piloto de avião? Não, mano. Tô zoando, tô zoando. Na verdade, é porque é do jeito que eu coloquei, ficou pra sempre que eu comprei o piloto de avião. É porque o piloto de avião, tipo assim, já tem alguns anos já que tem avião, né, mano? E, tipo assim, o piloto de avião, ele te pede permissão pra ir no aniversário do filho dele. Porque ele tem que estar a posto 100%. Porque ele conta, mesmo que ele não tá voando, ele não é pago pra voar, ele é pago pra esperar. Voar pra ele é diversão, mano. Pode querer. Voar pro piloto é só se divertir. Então, o que eu creio, que é o que eles explicaram lá pra mim, mais ou menos, é tipo assim, que as jornadas não tão batendo certinho mais, entende? Por causa dos voos internacionais. Entendi. Mas isso não deve ter muito a ver com o preço das passagens subindo pra caralho. Eu tô aqui fazendo uns questionamentos como se você fosse dono de avião. Mas faz sentido, mano. Você subiu pra caramba mesmo. Sim, subiu, velho. Tá, pô, e você pegar um voo agora pro Rio, que você vai lá, igual você fazia, comprar no caixa lá, era 4 mil reais, mano. Pra ir pro Rio de Janeiro, tá ligado? É, e já foi tipo 200 reais, né, mano? Sim, sim, era barataço, né? Música Com...